O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, suspendeu a inscrição do Estado de Minas Gerais nos cadastros federais de inadimplentes. O Estado alega que a inscrição está impedindo a efetivação de convênios para a produção agrícola e defesa do meio ambiente no valor de 180 milhões de reais. O ministro considerou que o bloqueio das verbas impediria o Estado de executar políticas públicas para o bem-estar da população. A decisão liminar vale até a nova análise pela relatora do caso, ministra Carmen Lúcia.